Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está chegando o programa da Tamiris, mais uma vez para vocês. Estamos num terraço e um hotel lindíssimo aqui em Paz do Iguaçu, que é o Eco Cataratas. E hoje eu vim conversar com uma empresária de SPA, uma rede de SPA do sul do Brasil, que é a senhora Bernadette Maria Mel Sabe. Ela reside em Curitiba, ela tem vários lugares, mas a residência dela mesmo é Curitiba. Mas hoje ela está em Paz do Iguaçu, por quê? Porque está chegando o Dia Internacional da Mulher, e eles estão fazendo momentos especiais no SPA para as mulheres. E eu vou para o apoio cultural e volto já já com a Bernadette, e falando do dia tão especial da mulher, falando um pouquinho dela também, o que levou ela a ter uma rede de SPA, cuidando da beleza das mulheres, do conforto, do bem viver das mulheres. Eu volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado, tem sorteio semanais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, se tiver um pouquinho de barulho aí, gente, é o vento mesmo, nós estamos no terraço do hotel, nos perdoem. Então nós vamos falar com a Bernadette, ela que é do SPA Be Well, bem-estar e qualidade de vida. Como que tudo começou a ser, hein? Tudo bem contigo, Bernadette? Olá! Inicialmente é um prazer muito grande também eles estarem aqui no seu programa e trazer um pouco de coisas boas para as nossas mulheres, porque afinal de contas, mulher é sinônimo de guerra, de luta, de batalha, desafio, vitórias, né? Então trazer uma mensagem, ou trazer experiências, ou trazer uma oportunidade nesse momento é muito importante. Verdade! Nós estamos aí, né? Às vésperas praticamente, aí o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. E eu queria levar você assim, e ela está fazendo uma visita em todos os SPAs e fazendo com que os SPAs tenham um momento especial para as mulheres. Agora, aonde que estão localizados os teus SPAs? São todos no interior de um hotel? Sim! A nossa especialidade é SPA e hotéis. Ah, é? Só hotéis. Essa é uma opção, porque como nós trabalhamos qualidade de vida e bem-estar, que vai justamente de encontro ao seu maravilhoso programa, é nada melhor do que proporcionar isso às pessoas que buscam o lazer, que buscam o prazer e que viajam por esse Brasil. Inclusive, Foz do Iguaçu, Curitiba, Balinário, Camboriú, né? Onde nós temos os nossos SPAs. Então, essa é uma opção que leva ao conceito qualidade de vida e bem-estar. Então, nós podemos estar recepcionando pessoas dentro das redes hoteleiras, que na verdade são 11, certo? É sempre uma alegria muito grande, porque nós conseguimos proporcionar algo diferente. Damos um plus a toda uma estadia dentro de um hotel. Verdade. Então, quer dizer, eu vou me hospedar em um hotel que tem o seu SPA, e daí o pessoal do SPA já entra em contato com os hóspedes e oferece o trabalho, é mais ou menos assim? Olha, tudo depende, porque assim, como nós estamos em hotéis, normalmente são hotéis de padrão, de porte, cinco estrelas, três estrelas, quatro estrelas, eco-resorts e resorts, Há uma convivência muito grande, porque dentro da estrutura hoteleira, nós somos parceiros. Então, essa parceria leva a uma integração SPA e hotel. E aí, então, o que acontece? Quando a pessoa busca um hotel, muitas vezes ela já procura saber. Tem SPA? Automaticamente, nós já temos experiência nisso, elas optam hoje, pela evolução da humanidade, elas já optam por hotéis que tenham SPA. Então, isso agrega muito e nos dá a possibilidade de realmente esperar essas pessoas, sejam elas hóspedes ou não hóspedes, porque esse é um outro assunto muito importante. A gente adora trazer para dentro dos hotéis a comunidade da cidade, porque é nada mais justo do que uma cidade que agrega um hotel de porte, que agrega uma estrutura, que tem uma possibilidade de oferecer um diferencial, ser reconhecido pela comunidade e essa comunidade poder vir. Então, além de nós atendermos aos hóspedes, visitantes, nós também atendemos com muito orgulho as pessoas da cidade. Verdade. Verdade. Eu fico imaginando, ela está falando tudo isso, eu fico imaginando, né? A cidade turística. Vamos falar aqui de Foz do Iguaçu, que é onde nós estamos hoje. Sim. As pessoas andam o dia todo, né? E tem todo aquele compromisso com uma cidade turística como Foz do Iguaçu. E daí chega aqui no hotel, 17 horas, assim, nada melhor que o Espanhol. Sim, então é muito interessante isso, porque dentro das nossas técnicas, cada hotel tem a sua personalidade, cada hotel tem o seu público, uns que gostam mais de passeio, outros gostam mais, quando é resort, gostam mais de sentir o prazer de ficar dentro de um resort, outros já gostam de Paraguai e Argentina, estamos, na verdade, numa tríplice fronteira. E nada melhor do que as pessoas poderem usufruir de tudo isso, desse turismo maravilhoso que tem aqui. Agora, voltar para o hotel, como você falou, cansado, com dor nas pernas. Acabado. Acabado, gastou muito dinheiro, está meio estressado. Gente, não tem coisa melhor do que chegar num spa. Por quê? Quando você chega no spa, a primeira sensação é o relaxamento, porque ao entrar no spa, você já percebe uma diferença no ambiente. E você automaticamente, você já respira, você já relaxa e vai se preparando para uma atividade de uma hora, duas horas, três horas, 30 minutos, 15 minutos. Isso depende de cada pessoa. Mas todas sentem realmente uma diferença muito grande quando elas saem de um trabalho desses. massagistas, porque, na verdade, nós não somos massagistas, nós somos terapeutas, massoterapeutas. E procuramos... Você é uma terapeuta também, né? Sim, muito. Uma das forças maiores que eu vejo na nossa equipe, porque toda a nossa equipe é muito especializada, são experiências diferentes. Por exemplo, você quer ver que coisa mais linda? Você chegar, vem lá da Argentina, digamos, né? Vamos supor, você vem da Argentina, cansada, e eu falo para você, querida, tem um ofurô com ervas medicinais. Hum, que relaxante. Para você poder usufruir de um relaxamento muscular, para você receber uma reflexologia podal para tirar aquela dor nas pernas, para você liberar as tensões nas costas. Tudo isso dentro de um combo, dentro de uma sequência de ações, e isso se torna uma experiência maravilhosa, e que realmente promove o bem-estar. Então, eu vejo que nós estamos numa posição muito privilegiada, que é oferecer algo diferenciado, algo diferente no sentido de como melhorar a estadia de cada pessoa, de cada visitante, de cada usuário, para que ele possa chegar assim, ó, eu entrei assim, mas eu saí assim, eu saí melhor do que eu entrei. Esse é o nosso grande prazer. Verdade, porque você chega no hotel, como nós falamos, né? Fica cansado, cansado, porque cansa, né? Andar o dia todo, lá vai para o Paraguai, a gente tem que andar, de casa não tem como, porque você não aproveita nada. E daí tem o jantar à noite. E para ficar inteiro novamente, para ficar zen, nada melhor que o spa. Nada melhor que o spa. E hoje nós podemos dizer assim, ó, todas as pessoas, idade, sexo, profissão, todas nós precisamos de um momento exclusivo para refazer essas energias. E eu acho assim, muito interessante, porque a partir do momento em que a pessoa chega cansada, olha só que interessante, a pessoa chega cansada, cansada, ela fica meio irritada, não fica? E começa a visualizar aquilo que talvez nem seja tão irritante, mas ela se irrita. Agora, se eu tenho algo para oferecer, que relaxe ela, aquela estadia se torna agradável, porque ela está bem com ela e automaticamente o ambiente favorece tudo isso. Favorece, exatamente. Então, a importância do spa é muito grande dentro dos hotéis. E nós, né, podemos falar agora um pouco de... Como mulher, podemos falar um pouquinho sobre mulher? Claro, com certeza devemos. Porque assim, ó, eu como mulher, me sinto realizada como mulher. Porque durante muito tempo, querida, eu trabalhei muito na área empresarial e tudo mais, até o dia em que eu descobri que o ser humano é uma coisa muito complexa. Essa complexidade exige algum conhecimento diferenciado, algum momento diferente, né? Então, eu fui descobrindo que nós, mulheres, temos uma necessidade muito grande de buscar um equilíbrio para nós podermos manter dentro de uma estrutura social, familiar. E como fazer isso? É através do autoconhecimento. E por incrível que pareça, você acredita que o autoconhecimento, ele pode começar num spa? Hum, verdade. Sim, porque a pessoa começa a identificar o seu estresse, ela começa a identificar o seu cansaço, ela começa a se sentir bem, automaticamente ela reencontra filho, marido, muito mais segura, muito mais serena. Então, o benefício não é mais só dela, passa a ser das pessoas com quem ela convive, o que ela protege ou ajuda, né? Então, muda a frequência mental, muda toda uma estrutura. É uma coisa incrível. Eu sou realmente apaixonada e estou na área há 23 anos. Com spa? Com spa. Agora, eu estou muito curiosa. Ela já trabalhou em vários lugares, lógico. Mas depois, o que levou a Bernadette a engrenar esse trabalho, esse ramo de spa? É muito interessante. E também deve ser muito gostoso, porque não fica num lugar só, né? Não fica num lugar só. Ela viaja e sempre em contato com mulheres, mulheres empresárias, cada mulher da sua história. E isso é muito gratificante. Gratificante para ela como empresária do spa, essa rede de spa que ela tem, que é a Bewell. Mas vamos fazer o seguinte. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas eu vou para o Apoio Cultural e, na volta, ela vai contar como, primeiro, dar umas rápidas pinceladas, né? Como que ela ingressou nessa rede de spa que hoje, gente, é um espetáculo muito bonito e muito bem comentado. Eu vou e volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, então, a Bernadette, a empresária, vai falar um pouquinho para a gente como que tudo começou. Eu acho bacana porque nós, mulheres, também podemos nos espelhar, né? Num trabalho, assim, não precisa ser spa, mas um trabalho. Como que tudo começou, Bernadette? Olha, tudo começa assim, ó. Quando você tem uma realização, um sonho, certo? Eu me baseio muito nisso. E me baseei muito na época em que eu fazia carreira dentro do Banco do Brasil. Então, eu era uma carreirista. Eu fazia carreira, Mato Grosso, Paraná, por todos os lugares. Por quê? Porque para você subir dentro de uma carreira no Banco do Brasil da minha época, você precisava passar por um concurso e andar de cidade em cidade. Então, você chegava numa cidade. Só que o que eu fui descobrindo, aos poucos? Que aquilo não realizava. Era importante profissionalmente, porque você fazia carreira. Mas e o meu eu? Eu, meu ser? Eu estava feliz. Será que era isso que eu precisava? E aí eu fui reparando nas pessoas, nos contextos das pessoas. E fui vendo que havia muito desentendimento interno nas pessoas. Ou seja, pequenas frustrações. Porque uma das coisas mais importantes que eu vejo que nós precisamos é nos sentir realizadas. Como que nós vamos nos realizar? Fazendo algo que faça diferença na nossa vida. E eu tive uma coragem incrível. Você não acredita. Eu estava no auge da minha carreira. E descobri que não era isso que eu queria. Sem que ninguém soubesse, esse é um detalhe, eu mudei. Virou a chave. Virei a chave de um dia para outro. Virei totalmente essa chave. E comecei a buscar algo diferente. E é aí que começou a minha carreira em busca da qualidade de vida. Foi quando eu comecei a viajar ao Japão e outros países. Para quê? Para mudar esse chip. Por quê? Quando você é um profissional, como eu era, ligado em SIC, em informações muito rígidas, muito corretas, a mente fica um pouco restrita. E eu precisava fazer uma abertura na minha mente. Você precisava abrir o leque. Eu precisava abrir. E como que eu vou abrir? Não é assim aos poucos. Eu teria que fazer isso de imediato. E foi isso que aconteceu. Eu já era casada. Tinha dois filhos, dois meninos. E eu sentia que era uma coisa muito importante na minha vida. E realmente foi o que eu fiz. Então, assim, saí com tudo e resolvi mudar. E aí eu busquei muita informação. Esse também é outro assunto muito importante. Quando você parte de um... Ou muda o chip. Ou muda a chave. Não adianta mudar a chave sem ir atrás e correr e desafiar. Você tem que desafiar. Nada cai de mão beijada. Nada cai de mão beijada. E eu acredito que muitas mulheres que estão acompanhando esse programa têm esse desejo também. E já fizeram isso também. Então, a gente está aqui para realmente confirmar que é assim que funciona. Você precisa desafiar. Você precisa ter a coragem e a ousadia de fazer essa mudança. Eu fiz isso. E aí entrei numa... Numa marketing japonês com produtos e complementos. Mas eu percebi, sabe o quê? Que não adiantava eu ter um complemento. Eu precisava ter uma mudança mental. Para que essa mudança mental fizesse um efeito no meu corpo através do complemento. E isso não fazia parte do marketing da empresa. Então, eu estava entrando em atrito com o marketing. Porque eu estava não mais só vendendo um produto, mas querendo mudar as pessoas. Então, você veja a dificuldade. E aí foi assim. Era audaciosa. Foi. Aí sim, foi uma mudança radical. Isso fazem... Nossa, isso já faz uns 28 anos. Imagina isso. Quanto tempo. Mais, 30 anos. Minhas crianças eram pequenas. Então, naquela época, isso era... Meu Deus do céu. Ela ficou doida. E eu tinha certeza absoluta do que eu precisava fazer. Então, assim que começou. E aí eu comecei a trabalhar com terapias e buscando informações. Curso daqui, curso de lá. Viagem pra cá, viagem pra lá. E eu fui percebendo que o ser humano é tão complexo e tão perfeito. Que se eu conseguir entender esse ser humano e trabalhar ele mentalmente, fisicamente, levando também a parte espiritual, eu consigo levar muitas coisas a resultados, curas indiretas, autocuras e tudo isso. E assim começou todo esse trabalho, começando com espaços, com clínicas, com... Até um dia em que tive o grande prazer de ser convidada por uma das gestoras do Mabu Termos e Resort pra que viesse conhecer o Mabu, né? E eu tinha um programa montado. Eu tinha praticamente uma bíblia de tudo que eu precisava entender sobre spa. Eu tinha esse projeto pronto. E aí que eu vim à Foz de Iguaçu. Razão pela qual eu estou nessa cidade maravilhosa. Foi a convite muito especial. Então tudo começou no Mabu? Tudo começou ali. A história do spa começou no Mabu Termos e Resort. E o incrível é que aquela mesma estrutura que montamos há tantos anos atrás, continua até hoje. Então assim, ó. E a gente desenvolveu então conceito. Porque tudo começa também de um conceito. Qual é o conceito? Ah, eu quero levar a qualidade de vida e bem-estar. Como? Como fazer isso? Através de um spa. E aí começou. Então a gente não trabalha nada de estética, a gente não faz nada clínico. A gente realmente procura fazer com que o ser humano se sinta melhor. Então começou realmente aqui em Foz de Iguaçu. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de Foz de Iguaçu. Porque veja só, nós hoje estamos no Recanto Cataratas, que é um mega hotel. Nós estamos aqui no Eco, no Eco Resort, aqui, né? Nós estamos no Sama, que é o hotel boutique. Nós estamos no Carimã. Nós estamos no Rafaim. Nós estamos no Windham. Certo? Então, assim, são locais diferenciados, distintos. E cada hóspede que a gente recebe, é uma gratidão muito grande. Porque quando você vê que as pessoas que chegam nesses hotéis, querida, sabe o que acontece? Isso é um sentimento meu. É um sentimento que eu acho muito nobre, muito bonito. E eu falo isso para a equipe. Porque nesses hotéis, chegam pessoas do mundo inteiro. Sim. Ou seja, nós, através do spa, através do toque, nós levamos energia positiva e resultados ao mundo inteiro. Essa é uma das maiores razões. Porque nós só trabalhamos em hotéis e o nosso forte realmente é ser hoteleiro e levar essa condição de saúde, né? A bem-estar, qualidade de vida, né? A essas pessoas, o mundo inteiro, né? E principalmente assim, ó. As pessoas que nos procuram já são pessoas que buscam algo diferente. Que já querem algo diferente. Então, é perfeito. Assim, é muito, é muito, muito realizador. E como que daí você me pergunta, mas como que foi essa sequência? Como que chegou? E você acredita que eu nunca busquei nenhum hotel? Nunca. Por quê? O próprio administrador que circula, ele vai levando. Então, por exemplo, o gerente do Mabu Termos e Resort me levou para o Capivariaco Resort, em Curitiba. E de lá, depois, a mesma administração me levou para o Recanto Cataratas. Porque há uma integração muito grande. Então, as próprias empresas, os hotéis, chamam para que continue esse trabalho. Então, a gente tem uma ética muito grande. A gente consegue trabalhar com N diretores, diversos gerentes, diversos perfis, sem que algo ou alguém, sei lá, promove algum desajuste entre as redes. Então, isso também é uma coisa muito interessante, mas tem que ter muita ética, muito profissionalismo mais realizador. Então, você veja só. Aí, quando nós fomos para Balneário Camboriú. Como que nós fomos para Balneário Camboriú? Por quê? Uma pessoa muito amiga me chamou para ir para um hotel, que ela tinha um hotel em Balneário Camboriú, que é o Gerânio. E daí, ela falou assim, Bernadette, a Biuela é muito grande para ficar aqui. Eu vou ter que te levar para um hotel maior. Então, a própria proprietária de um hotel me levou a um concorrente. Esse sentimento, eu fico emocionada, porque ele traz algo diferente. E assim que a gente chegou, então, um dos maiores, o maior riso, o maior spa que nós trabalhamos hoje, realmente, é o de Balneário Camboriú, que são 600 e tantos metros de área. Tem um terraço enorme, lindo, maravilhoso. É uma estrutura perfeita, um andar inteiro e fica no Hotel Cibara. Então, como que chegou lá? Através de um pequeno hotel, de uma grande amiga, que queria muito que a Biuela estivesse com ela, mas sentiu que o campo que ela podia oferecer não comportava aquilo que nós queríamos fazer em Balneário. E assim, Curitiba, no Bourbon, no San Juan, que é o irmãozinho desse daqui. Então, assim, a gente vai trabalhando, hoje nós estamos com três propostas muito fortes, muito grandes em andamento. Não sabemos se vamos conseguir abraçar tudo isso, porque a logística, ela é delicada. Porque, você sabe que nós mulheres, somos muito corajosas, né? Corajosas e exigentes. E exigentes. Então, hoje, por exemplo, eu própria administro, eu viajo. Sabe o que é você pegar o carro aqui, feliz da vida, pegar o carro e ir até Curitiba, Curitiba Balneário, ir lá para o sul do Brasil? Uma maior alegria, porque você sabe que você está indo de encontro a uma equipe especial que te espera. Aonde você vai continuar um treinamento, aonde as pessoas estão abertas, receptivas, para uma transformação nelas, principalmente. E também, você encontra ambientes e lugares, assim, estupendos. Então, é uma realização muito grande. E isso não é porque é spa. Eu vejo, Tamires, que é assim. A partir do momento em que você sente o que você quer, só isso já realiza. Agora, você pôr em ação, sem medo, e desafiando qualquer problema, desafiando as barreiras que existem. E essa conquista realiza mais ainda. Então, é muito interessante, assim, você poder dizer assim, eu me realizo através dos desafios e através do meu trabalho. E é lindo isso. Eu acho sensacional. E hoje eu vejo a equipe que trabalha com a gente, a gente procura trazer as pessoas, não pela formação delas, mas pelo que elas têm por dentro delas. E como nós trabalhamos só com mulheres, então a gente busca esse sentimento de amor, que a mulher tem esse sentimento de amor, ela tem esse sentimento de doação. Então, ela tem isso, já é inerente a ela, né? Então, toda essa transformação na própria pessoa, na própria profissional, também faz uma diferença muito grande. E realiza, porque você vê a pessoa chegando e você treina ela e ela fica feliz, ela se realiza como ser humano também. Então, essa situação maravilhosa é que eu acho que faz a diferença na vida de um spa e também de nós, mulheres, né? Verdade. Eu vou te dar um minutinho aí, pra gente encerrar. Manda aquele recadinho especial para as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, né? Que elas têm um dia, assim, muito especial. Então, você que é mulher. Eu só penso assim, Deus criou a mulher e dotou ela de tantas capacidades e deu a ela tantas opções que hoje isso é uma responsabilidade que nós assumimos diante da própria criação. De fazer com que nós, mulheres, sejamos co-criadoras, não só dos seres que nós geramos, mas do mundo que nós criamos, do mundo que nós desenvolvemos. Então, nesse dia que se aproxima, o Dia da Mulher, vamos assumir essa responsabilidade e vamos fazer assim. Cada uma, você, eu, todas nós, vamos fazer o melhor, porque a única maneira de nós mudarmos o nosso mundo, o nosso Brasil, é nós mudarmos em primeiro lugar. Cada uma de nós, nós vamos ser exemplo e vamos levar e arrastar os nossos filhos, nossas famílias, nossa sociedade conosco. E vamos mudar realmente o nosso futuro. Que tal? Muito obrigada, querida. Que Deus abençoe grandemente. Felicidades. E que o teu sucesso continue. Com certeza. E obrigada, Tamires, pela essa oportunidade. E que Deus te abençoe também. Amém. E traga muitas felicidades também. Amém. Amém. Eu vou para o Imbudurão e volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Mulheres, considerem-se beijadas e abraçadas pelo programa da Tamires mais uma vez. Feliz Dia Internacional da Mulher. Beijos, gente. Até mais. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires. Só para vocês. Tchau, tchau.